Em agosto, aconteceu a cerimônia da primeira posse da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, um marco na história do curso. O evento reuniu autoridades da universidade, dentre elas o reitor da Unicamp e o professor José Tadeu Jorge. O curso de farmácia existe há muito tempo, mas só se consolidou como uma faculdade mais recentemente. Após o período de implantação, temos então a posse do primeiro diretor. É um marco fundamental, é uma nova vida, eu diria, para o curso de farmácia, agora num arranjo institucional efetivo de uma unidade de ensino e pesquisa da universidade. Agora, ela será dona da própria vida e poderá traçar os planos com mais autonomia e mais em sintonia do que a sua comunidade deseja. A posse de hoje é diferente de outras que já aconteceram aqui na universidade. Isso porque o diretor protêmpore da Faculdade de Ciências Farmacêuticas é o primeiro a assumir como diretor eleito da unidade. O curso de farmácia foi criado em 2004 e foi dirigido por uma comissão formada por quatro unidades da Unicamp. Em 2014, foi criada a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, a partir de 2014, eu assumi como diretor protêmpore, nomeado pelo reitor. Nesse espaço do tempo, nós cuidamos de fazer a institucionalização da faculdade, criação das comissões, da congregação. E agora, recentemente, nós tivemos a eleição para diretor e agora eu assumo como diretor eleito. João Ernesto comenta o que muda para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas ter uma direção efetivamente eleita. Agora, com a criação da faculdade, uma das primeiras providências que nós estamos tomando é ter um local próprio, porque até então nós não tínhamos. Então, a partir deste segundo semestre, nós já começamos a montar a nossa unidade para poder trazer os docentes, porque nesse tempo todos os docentes foram sendo alojados nos diferentes institutos e faculdades. E agora nós vamos ter a possibilidade de trazer os docentes para o mesmo espaço para então a gente dar início a projetos em colaboração entre eles mais específicos para a área da farmácia. A expectativa é de terminar a institucionalização, agora implantar o curso de pós-graduação em ciências farmacêuticas, que foi um dos trabalhos desses últimos dois anos, dar início à construção do nosso edifício definitivo. Por enquanto, nós vamos ficar nas instalações que estão sendo deixadas pelas geossciências. E implantar linhas de pesquisa específicas da área de farmácia, onde a gente possa congregar, fazer uma união de todos os docentes nas suas diversas linhas de pesquisa. A primeira posse da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que coincide com as comemorações finais dos 50 anos da universidade, reitera ainda o compromisso da Unicamp com as melhoras dos cursos, como afirma o reitor. Seguramente essa liberdade institucional e essa estrutura mais formal de gestão servirá para melhorar ainda mais a qualidade do curso, das pesquisas realizadas, da relação da faculdade com a sociedade e, de uma maneira geral, qualificar os profissionais que nós estamos entregando para o mercado de trabalho em farmácia. E, de uma maneira geral, qualificar os profissionais que nós estamos entregando para o mercado de trabalho em farmácia.